Participando aqui de mais uma noite, em comemoração da Festa de Portugal, eu converso com Ed Cruz, uma pessoa aqui, uma personalidade, que hoje fez uma doação para uma garota aqui, uma garota do High School. Boa noite, Sr. Ed, como vai? Muito bem, obrigado por estender esta atenção. Eu vou falar em inglês porque é para ver um bocadinho mais fácil, está bem? Tudo bem? Tudo bem, isso veio a nossa atenção, ela é muito profissional e inteligente na escola, mas mais importante, ela é muito ativa em ajudar a comunidade portuguesa, a comunidade que inclui os brasileiros e os brasileiros que são conhecidos com a nossa cultura, mas ela se dedica para ajudar a comunidade. Meu amigo, Gus Barbosa, este ano foi chamado de Grand Marshal de Portugal, e ele me deu a oportunidade de honrar ele com a scholarship para essa jovem, que eu acho que está seguindo em seus footsteps. Ela está seguindo em Gus Barbosa. Então, eu sou muito orgulho de estar em posição de dar a scholarship, e eu estou esperando, honestamente, a fazer isso novamente no ano. Se nós tivéssemos outra pessoa que vem à nossa atenção, nós vamos dizer que nós gostaríamos de continuar essa tradição de apresentar a scholarship de Gus Barbosa e Dominguez Barbosa todos os anos para o futuro. Bem, nós te agradecemos muito por isso que você está fazendo, porque nós sabemos o quão importante é isso para apoiar pessoas que querem fazer algo na vida, para ativar seus objetivos. Então, nós te agradecemos muito por isso. Obrigado. Você é muito bem-vindo. Eu vim para este país em 1950, e eu era um imigrante, um pouco mais tarde do Gus, mas eu também era um imigrante. E eu passei algumas vezes quando eu fui ajudado por outras pessoas. E eu acho que é muito importante ter um pouco de apoio, ter um pouco de ajuda. O apoio da comunidade é muito importante. e agora estou numa posição que possa ajudar os outros e a minha intenção é continuar a ajudar. A gente já ficou sabendo que o senhor esteve envolvido com as construções do World Trade Center. Como que foi isso, senhor Ed? Sim, a minha firma tem lá estado no World Trade Center uns seis anos, construir os alocessos e os foundations para o memorial e depois daí para a frente fazemos mais trabalhos para completar o projeto que está agora no ar. O nosso trabalho começou com um contrato de 20 milhões de dólares e chegámos a fazer lá uns 200 milhões de dólares de trabalho. está quase completo e agora os pédios os high rises estão ali para cima. Muito obrigado pela participação. E qual que é a expectativa por essa grande festa que está acontecendo aqui no final de semana? Qual que é a sua expectativa por essa grande festa que está acontecendo aqui no New York no dia de Portugal? Bem, as minhas expectativas são muito boas. Eu acho que temos a colaboração de todos os clubes portugueses, os pessoas portugueses. tem sido uma tradição que foi estabelecida pelo senhor Coutinho. Ele fez um trabalho excelente por 30 anos e, espero, os clubes continuarem a tradição que estabeleceu. e, eu acho que, eu acho que eles vão. Eu acho que a comunidade vai ter que se juntar e fazer essa coisa ir em frente bem ou melhor quando vamos continuar. É verdade. Muito obrigado, senhor Ed, e parabéns pelo seu exemplo de estar sempre querendo ajudar aqui a comunidade portuguesa. Muito obrigado a mim. Um prazer. Um prazer.